A LG é uma empresa fabricante de produtos eletroeletrônicos. Isso é o que todo mundo conhece. Mas, na verdade, a LG é muito mais do que isso. A LG tem um departamento de B2B, onde ela desenvolve as tecnologias mais novas, as mais inovadoras, para já começar a aplicar a ação delas no mercado e, com isso, começar a desenvolver os próximos produtos que vão estar na casa das pessoas. A LG é fabricante de produtos. A gente faz realmente a tecnologia, a gente dá a ferramenta para integradores como a Ceau Telecom colocarem a inteligência por detrás dessas ferramentas e fornecer para o cliente a solução final, a solução de ponta a ponta. E integradores como a Ceau Telecom, que são integradores que desenvolvem as tecnologias e que vão a fundo nos detalhes dessas tecnologias, eles são importantes porque eles conseguem aplicar os nossos produtos no 100% da sua disponibilidade tecnológica, trazendo para o cliente final um custo-benefício praticamente ideal para os projetos deles. Então, essa sinergia, ela acaba fazendo com que as soluções que a Ceau Telecom junto com a LG fornecem ao mercado, elas acabam se tornando únicas e praticamente perfeitas em relação a custo-benefício para os clientes finais. Isso é muito importante. É um integrador grande e, por ser grande, acaba se tornando um integrador muito bom para cobrir um país como o Brasil, que é grande. A gente tem vários cases de sucesso. Afinal de contas, a LG e a Ceau Telecom, elas já trabalham juntas há muito tempo. Eu vou comentar aqui dos últimos, que são as tecnologias mais atuais. A gente teve várias salas de controle, salas de reunião, onde a gente aplicou juntamente com a Ceau painéis de LED, que é uma tecnologia nova para essas salas. Elas estavam acostumadas a ter muito video-all, video-all baseado em LCD, produtos que a gente ainda tem, mas o próximo passo da tecnologia, ele caminha para essa aplicação dos painéis de LED. E a gente tem desde lojas de varejo aplicando isso, passando por salas de controle de empresas de supply chain, indo para empresas farmacêuticas. Então, assim, a gama é infinita, praticamente. São muitos projetos, e muitos projetos bons feitos em parceria entre a Ceau e a LG.